Cantiga, vou cantar uma cantiga, uma cantiga singela, uma cantiga singela. E ela vai para a Galiza, que é uma terra tão bela. E ela vai para a Galiza, que é uma terra tão bela. É a terra de Rosaleia, é a terra dos Rosaleia, e terra de boa gente. E aqui fica este bailinho, e aqui fica este bailinho, do madeirezo contente. E aqui fica este bailinho, do madeirezo contente. E o canto improvisado, e o canto improvisado, é uma coisa tão querida. É coisa que eu gosto muito, é coisa que eu gosto muito, pela qual eu dou a vida. E vou cantar este bailinho, vou cantar este bailinho, assim com muita alegria. E ele vai com um beijinho, ele vai com um beijinho, para a tua filha Maria. E ele vai com um beijinho, para a tua filha Maria. Ela se chama-se Maré, Maré. Maré. E a outra estrela. E aqui deste cantador, e aqui deste cantador, que dá pelo nome de André. Vai um beijinho para a estrela, e também para a Maré. Vai um beijinho para a estrela, e agora a cabo. E também para a Maré, gostei de conhecer teu pai. Fantástico, fantástico. Fantástico você, e você... Fantástico.